Ben Affleck e Matt Damon se unem mais uma vez e falam sobre seu novo filme. As estrelas de Hollywood e amigos de longa data Ben Affleck e Matt Damon se reuniram para outra colaboração bem-sucedida em seu último filme, Air, que chega aos cinemas em 5 de abril. O filme detalha a história de origem da parceria de Michael Jordan com a Nike. Parte do apelo do projeto, disseram eles, era a chance de trabalharmos juntos novamente. Essa era uma das coisas que queríamos fazer, disse Affleck a CBS News. A ideia de, tipo, por que não estamos saindo e passando mais tempo juntos já que conseguimos ser amigos o tempo todo? Além disso, somos 50 agora, disse Damon. Quero dizer, você pode ver o fim do túnel, ele adicionou. Os dois chegaram à fama juntos em Gênio Indomável, ganhando o Oscar de Melhor Roteiro Original em 1997. Os amigos lançaram recentemente uma produtora juntos, a Artist Execute, e continuam a colaborar. — Parecia apenas nós e fazendo o que queríamos fazer, disse Affleck sobre Air. — Adorei. — Sinto saudades todos os dias desde então. — Foi a melhor experiência de trabalho da minha vida, sem dúvida, declarou. Affleck interpreta o fundador da Nike, Phil Knight, no filme e também dirigiu o projeto. — Minha coisa favorita sobre Ben é que ele me colocou em um terno gordo quando finalmente comecei a trabalhar com ele, brincou Damon. — O próprio Jordan queria que Viola Davis interpretasse sua mãe, disse Affleck. — É como escolher Michael Jordan para o seu time de basquete, acrescentou Damon. — Existem muitas — Existem muitas